Esperança. A esperança é um sentimento poderoso que reside no âmago da condição humana. É a chama que ilumina os corações e dá forças para enfrentar os desafios da vida. Desde os tempos mais remotos, a esperança tem sido uma fonte de motivação e inspiração para indivíduos e comunidades. Ela nos impulsiona a acreditar em um futuro melhor e nos ajuda a superar os momentos mais difíceis. A esperança é o antídoto para o desespero e a desilusão. Quando nos deparamos com obstáculos aparentemente intransponíveis, é a esperança que nos encoraja a persistir. Ela nos permite enxergar além das adversidades, encontrando oportunidades e soluções onde antes só víamos obstáculos. É por meio da esperança que nos tornamos resilientes e capazes de transformar nossa realidade. Além disso, a esperança é um fator fundamental na construção de um mundo melhor. É ela que nos impulsiona a buscar mudanças positivas, a lutar por justiça e igualdade. A esperança nos conecta em um propósito comum, despertando a empatia e solidariedade em nós. Ela nos leva a acreditar que é possível alcançar a paz, a harmonia e a sustentabilidade. No entanto, a esperança não é apenas um sentimento passivo. Ela requer ação e comprometimento. A esperança sem ação é apenas um sonho distante. Precisamos agir de acordo com nossas esperanças, cultivando valores como responsabilidade, perseverança e compaixão. Devemos construir pontes em vez de muros e buscar a colaboração em vez do isolamento. Apesar dos desafios e incertezas que a vida nos apresenta, a esperança continua a nos guiar. Ela é a centelha que nos faz acreditar em um futuro mais promissor. A esperança nos inspira a buscar soluções criativas para os problemas que enfrentamos e nos ajuda a encontrar significado e propósito em nossas vidas. Em tempos de adversidade, a esperança é uma aliada indispensável. Ela nos encoraja a enfrentar os medos e a persistir diante das dificuldades. Quando tudo parece perdido, a esperança nos recorda que existe luz no fim do túnel. Ela nos dá forças para seguir em frente, mesmo quando a estrada parece longa e íngreme. Em suma, a esperança é um elemento vital na jornada humana. Ela nos ajuda a enfrentar as dificuldades, a construir um mundo melhor e a encontrar sentido em nossas vidas. É uma força transformadora que nos permite acreditar em um futuro mais brilhante. Cultivar a esperança é uma responsabilidade individual e coletiva, que exige ação, perseverança e solidariedade. Que possamos, então, abraçar a esperança como um farol que nos guia em direção a um mundo mais justo, harmonioso e esperançoso.